Hoje eu vou mostrar pra vocês como tirar a maquiagem com óleo de coco e depois fazer uma máscara para pôr colágeno da pele. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Óleo de coco. Uma espátula. E um pouquinho também. Ele tá sólido por causa do frio. Quando o tempo tá frio, ele fica sólido. Mas quando tá quente, ele derrete. Mas como eu vou pôr na minha mão, ao pôr na mão, ele aquece e derrete. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Você passa o óleo de coco e você vai esfregando assim no seu rosto. Aí você estrega. Ó, na mão, ó. Como ele já vai derretendo, tá vendo? Ele vai derretendo na mão. Você vai estregando. Você estrega bem. Onde tem a maquiagem. O óleo de coco também é bom, porque ele dá uma boa hidratada na pele. Você estrega bem como óleo de coco. Ó, já derreteu completamente. Nossa, você vai ver que sai muito rápido. Você dá aquela massageada no seu rosto. Ó, você esfrega também, sai até a máscara dos cílios. Depois que você esfregar, aí você lava com o seu sabonete preferido, que você já tem o hábito de usar pra lavar o seu rosto. Em um recipiente que passeia no micro-ondas, você coloca gelatina sem sabor e água e deixa hidratando. Um minuto. Vai ficar assim, ó. Aí você vai pôr no micro-ondas por 15 segundos. Com 15 segundos no micro-ondas, ela vai ficar assim, ó. Molinha. Com a ajuda de um pincel ou de uma espátula. Eu prefiro usar espátula. Eu tenho o hábito de usar espátula. Você vai passar no seu rosto. Todo o seu rosto. E aí você vai espalhar ele em todo o seu rosto. Depois que você passar a máscara em todo o rosto, você aguarda 10 minutinhos. Eu vou esperar uns 10 minutinhos, vou enxaguar com água fria e venho trazer o resultado pra vocês. Pele limpa, lavada. Tirei toda a máscara. Agora eu vou passar uma hidratação. Eu costumo usar isso aqui. Ele ajuda a dar emoliência pra pele e dá elasticidade. Hidrata muito a pele. Esse aqui é o suficiente. Você passa aqui assim. Assim. Sempre de baixo para cima. Passando. Você pode passar na área dos olhos também, tá? Dá uma hidratada na pele. E você puxa. Ó, a pele fica meio esbraquiçada. Mas aí você vai puxar bastante. Até a sua pele absorver todo o produto. Assim. Pele hidratada. Bonita. Espero que vocês gostem. Faça o uso. Experimente. A gelatina ajuda muito no colágeno da pele. E esse creme também aqui. Ele é excelente. Muito bom mesmo. Ele dá um resultado bem legal. Ele suaviza as linhas de expressões. E deixa a pele super hidratada. Eu costumo usar ele sempre no período da noite. Espero que vocês tenham gostado. Faça o uso. Experimente. Tente limpar a pele de vocês com óleo de coco. Vocês vão sentir a hidratação que a pele de vocês vão ganhar. E façam a máscara da gelatina sem sabor. Vai ganhar colágeno na pele. E vai ajudar a pele a ficar mais firme. Deixe o seu like. Se inscreve lá. E vamos compartilhar mais dicas de beleza. Até a próxima.